O Poliempreendo é um projeto em rede que integra as 21 instituições de ensino superior politécnico do país e temos como principal objetivo promover o empreendedorismo junto da nossa comunidade académica. No Politécnico de Coimbra este projeto compreende duas etapas, uma primeira fase que chamamos oficinas E, onde iremos desenvolver um conjunto de ações de sensibilização no sentido de incentivar toda a comunidade a participar no projeto e depois num segundo momento iremos apoiar com uma série de oficinas de capacitação as equipas a transformarem as suas ideias de negócio em projetos de vocação empresarial. O Poliempreende é, dentre os vários eventos que o Politécnico de Coimbra promove no âmbito da inovação e do empreendedorismo, uma das formas de termos um papel diferenciador na comunidade onde estamos inseridos e essa comunidade, não só a cidade de Coimbra, vem com uma região e o país. Esperamos desenvolver-nos nossos estudantes através destes mecanismos, destes concursos e desenvolver essas capacidades e essas competências para formarmos técnicos, empreendedores e inovadores. Achamos determinante que os nossos estudantes, além da formação técnica que têm nos seus cursos, devem igualmente adquirir estas competências transversais tão importantes que lhe permitem a eles, sim, também terem um papel diferenciador num mercado de trabalho. A nossa ideia I Can Music surgiu em contexto de sala de aula, que é uma bengala musical especialmente desenvolvida para facilitar a marcha das pessoas com doença de Parkinson. O Polimprende foi uma grande ajuda, principalmente porque nos ajudou a desenvolver competências e o nosso plano econômico-financeiro. O IPC ajudou-nos já no pedido de patente e, portanto, agora queremos reunir as condições necessárias para continuar as investigações, de modo a validar o nosso produto e poder entrar mais facilmente no mercado de trabalho. Obrigado.